Onde Deus e Senhora da Paz Olha o povo a sofrer tanta dor Até quando haverá violência E os Teus filhos escutam o amor Senhora da Paz, Rainha do Amor Ensina-nos como que vivem assim Onde desestimou o abrigo da glória Com os olhos no céu, casando este chão Santuário da Paz e do Amor Construímos com fé e esperança Seja aqui o lugar do encontro Para o Pai, para a Mãe e a Criança Senhora da Paz, Rainha do Amor Ensina-nos como que a vida é no céu Conduzeste topo, valvindo na glória Com os olhos no céu, casando este chão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Caríssimos irmãos e irmãs Hoje é terça-feira, dia da novena Em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Dia 23, véspera de São João E nós queremos assim abrir o nosso coração Para a graça de Deus Pedindo a Ele as bênçãos do céu Pela intercessão da Virgem Maria Façamos agora o nosso exame de consciência E supliquemos no íntimo do coração O perdão de Deus Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por minha Deus, nosso Senhor Amém Deus de infinita bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Meus irmãos e irmãs Agora todos nós unidos Você que está aqui Você que está em casa Supliquemos o Divino Espírito Santo Sobre nós, cantando Divino Espírito Santo Que enchei-nos do amor E fez da Virgem Santa E fez da Virgem Santa A Mãe do Salvador Ó luz abençoada Mandaste nova vida A Virgem com os apóstolos Em oração unida Umidos com Maria Te damos nossos corações E humildes ofertamos A fé das nossas orações A fé das nossas orações Ao Pai, ao Filho, glória E ao Espírito também Louvor, honra e vitória Agora, sempre, amém Caríssimos Caríssimos irmãos e irmãs Nós agora vamos dirigir As nossas orações a Deus Pedindo as suas bênçãos E graças sobre nós Aqui, diante do ícone De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Nós queremos Estar em comunhão Com o Nosso Senhor Em oração Para dirigir as nossas orações Primeira oração Ó Mãe do Perpétuo Socorro Com a maior confiança Nós vimos diante de vós Para cantar os vossos louvores E invocar o vosso auxílio Vistes as chagas Que Jesus quis receber por nós Vistes o sangue do vosso Filho Derramado para a nossa salvação Sabeis como o vosso Filho deseja E quer doar-nos a sua copiosa redenção Eis-nos aqui em vossa presença Implorando as graças necessárias Para a nossa vida Ó Mãe Porque sois a mais querida De todas as mães Obtende-nos do coração De Jesus Vosso Filho Fonte de todo o bem Esta graça Você faz agora o seu pedido Ao nosso bom Deus Pelas mãos Alta Vencendo o coronavírus Quero pedir ao Senhor Por tantas pessoas Que morreram em meio a esta peste Ó Mãe Do perpétuo socorro Mostrai-nos sempre o caminho Que com certeza nos leva mais perto do vosso Filho E faz-nos viver felizes no seu amor Não confiamos jamais em nossos merecimentos Mas tão somente nos méritos infinitos do vosso Divino Filho O único mediador entre nós e o Pai Eterno Bem eu sabeis Virgem Santa Que embora salvos por Cristo Ainda somos nós todos pobres pecadores Mãe do perpétuo socorro Acolhei nossa oração Ajudai nossa fraqueza Acompanhai-nos com amor Todos os dias da vida E abençoai com carinho O instante da nossa morte Por vosso Filho Nosso Rei Nosso Senhor Amém Oração de ação de graças Quero rezar pelos aniversariantes de hoje A Mariazinha da Comunidade Nossa Senhora das Messeis A Maria Irismar que é de São Paulo Mas acompanha a Diaconia São Francisco de Assis E nosso Senhor das Messeis 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 Deus nosso Criador Continuais mostrando o vosso amor para conosco Enviando-nos o vosso Filho Enviando-nos o vosso Filho por meio de Maria Para ser o nosso irmão e Salvador E aumentando sempre em nós A vida do Divino Espírito Santo Finalmente Queremos agradecer-vos a vossa bondade Dando-nos Maria Como nossa Mãe do Perpétuo Socorro E todos os favores recebidos por intercessão dela Rogamos, pois Que esses favores nos inspirem A maior confiança em vosso amor e misericórdia E na intercessão materna De Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Amém Oração da Comunidade Senhor Jesus Cristo A pedido de Maria, vossa Mãe Mudastes a água em vinho nas bodas de Caná Escutai agora O povo de Deus aqui reunido Para honrar nossa Mãe do Perpétuo Socorro Aceitai os nossos sinceros agradecimentos E atendei as nossas súplicas Façamos os nossos pedidos Para que todos os homens e mulheres Vivam como irmãos e irmãs Em paz e unidade Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que a nossa comunidade Seja unida na fé e na caridade Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que a paz e o amor da Sagrada Família de Nazaré Reine em todos os lares Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que o Espírito Santo Ilumine os nossos jovens Na escolha de sua vocação Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que a Santa Igreja Tenha muitas vocações Sacerdotais e religiosas Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que compramos fielmente Todos os deveres De nosso estado de vida Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que perdoemos Aos nossos inimigos De todo o coração Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que os doentes Sejam curados E os que sofrem aliviados Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que os irmãos e irmãs falecidos Adormeçam em Cristo Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Os nossos agradecimentos Por ter nos criado Por ter nos dado Maria como nossa Mãe Digamos ao Senhor Nós nos agradecemos Senhor Por Maria, nossa Mãe Agradecemos a Deus Por todos os favores Recebidos por intercessão De Nossa Senhora Do perpétuo socorro Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agradeçamos a Deus Com as próprias palavras Da Santíssima Virgem Cantando o Magnífico O Senhor fez em mim Maravilhas Santo Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome A minha alma Engrandece o Senhor Exulta meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois os olhos Da humildade De sua serra Doravante Toda a terra Cantará os meus louvores O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Seu amor Seu amor Para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem Demonstrando O poder De seu braço Despeça Os soberbos Abate Os poderosos De seus tronos E eleva E eleva Os humildes Sacia de bens Os famintos E despede Os ricos Sem nada Acolhe Israel Seu servidor Fiel Fiel a seu amor Fiel a seu amor E a promessa Que fez Aos nossos pais Em favor Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Desde agora Desde agora E para sempre E pelos séculos Amém O Senhor fez em mim O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Oremos Oremos Quero rezar por você Pelas intenções Que você traz do seu coração Pelo fim da pandemia Pedir ao Senhor Pelas almas De tantos Que Morreram Por conta desse vírus Pedir ao Senhor Pelas intenções Do Papa Francisco Pelas almas Que padecem No purgatório Ó Mãe do Perpétuo Socorro Que vistes Nas Sagradas Escrituras A promessa Da nossa redenção E exultarte De alegria Ao ver esta promessa Realizada em vosso Filho Obtende-nos Ao ouvirmos A palavra de Deus A luz para compreendê-la E a força Para testemunhá-la Em nossa vida Segundo a vontade Do mesmo Jesus Cristo Vosso Filho E nosso Senhor Que vive e reina Por toda a eternidade Amém Vamos aclamar Vamos aclamar O Santo Evangelho A palavra de Deus Que fala ao nosso coração Aleluia 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 esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, nisto consiste a lei e os profetas, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que leva a perdição e muitos são os que entram por ele, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida e são poucos os que encontram, palavra da salvação, glória a vós Senhor, pelo Evangelho que seja proclamado, seja perdoado os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, você que acompanha também da sua casa, pelo seu celular, o computador e que nesse momento se une a nós e são muitos que se unem a nós neste momento. O Evangelho de hoje, da liturgia da igreja, é o Evangelho de Mateus capítulo 7, nós estamos meditando alguns dias o sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Hoje o Senhor nos faz três recomendações, a primeira delas, não deis aos cães o que é santo, nem pressupõe o amor a Deus e dele resulta, ou seja, amar o próximo fazer para ele aquilo que você gostaria de receber. E a terceira recomendação é entrar pela porta estreita. Nessas três recomendações nós podemos vislumbrar, dar o amor a Deus e o amor ao próximo. Meus queridos irmãos e irmãs, quando o Senhor diz na sua palavra, não deis aos cães as coisas santas, a primeira coisa que precisa ser contextualizada é que na época de Jesus não existia cachorro domesticado como tem os cachorros de hoje. de fato era um animal terrível, muito violento os cães, era algo assim que provocava pavor asqueroso. Então veja, quando a palavra diz que nós não devemos, não deis aos cães as coisas santas, ela também tem um outro significado, não é para se levar ao pé da letra. É que as coisas de Deus não podem ser jogadas de qualquer forma, é necessário ter amor a Deus. E aqui olhando para esse versículo, nós podemos imaginar os sacramentais, os sacramentos, o amor, o zelo que devemos ter quando nós nos preparamos para o sacramento da penitência, para uma boa confissão, o zelo que nós devemos ter com as coisas do altar, da igreja, as imagens limpa, o cuidado, o zelo, tão importante cuidar bem das coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser cuidadas com amor. Não atireis vossas pérolas aos porcos, eles não conseguem discernir. Às vezes a gente precisa compreender algumas coisas, às vezes nós temos que saber a hora da partilha, da conversa e do entendimento. O grande filósofo Platão, ele disse que era muito difícil encontrar a Deus, mas quando se encontra a Deus, não se deve dividir com qualquer um, com qualquer pessoa. Nem todas as pessoas estão à altura de Deus. E nem todo momento é momento de falar das coisas de Deus. Eu conheci uma pessoa que em outros tempos aqui na cidade de Teresina, quando tem esses carnavais fora de época, ele disse, eu vou para esses carnavais para evangelizar. Eu digo, não perca seu tempo. É jogar pérolas aos porcos. Não é o momento e nem o ambiente. Existe a hora certa para fazer essas coisas de Deus. Então, veja, não lançar as pérolas aos porcos significa também zelar por aquilo que Deus deu para você. Por exemplo, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, que precisa ser tão bem tratada. Hoje é ferida por todos os lados, pelas redes sociais, pela libertinagem exagerada, fruto do modernismo, onde a gente olha assim para a sociedade, onde não se tem mais valores e nem respeito. Precisamos, então, ter esse cuidado com as coisas sagradas. No segundo momento, no versículo 12, Jesus apresenta uma regra de ouro. Não foi Jesus o primeiro a falar dessa regra. Muitos já falavam dessa regra de ouro. Aristóteles, nós podemos dizer também Confúcio. Tantas outras pessoas já traziam essa regra de ouro. Entretanto, Jesus traz ela de uma forma positiva. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Os outros que refletiam essa regra sempre traziam o negativo. Aquilo que você não quer do outro, pois não faça o outro. Jesus se antecipa. Tudo que quereis que os outros vos façam, fazeis a eles primeiro. O Senhor nos chama a ter atitude, atitude de amar o outro. Por exemplo, eu quero que as pessoas rezem por mim, mas eu tenho que rezar pelos outros. Eu quero que as pessoas me tratem assim. Eu preciso tratar o outro assim. Essa regra de ouro que Jesus traz aqui no Evangelho é para que nós tenhamos a atitude primeira de fazer o bem que nós desejamos receber. Como é bom ser amado, como é bom ser bem atendido. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa repartição, onde o contingente é muito grande e as pessoas vêm naquela fila enorme. E quando chega a vez dele, o atendente é tão seco, é tão indiferente. Como a pessoa sofre? E às vezes aquela pessoa chega em outro lugar e quer ser bem atendido. Então, a regra para Jesus é clara. Se você quer, dê. Porque, na realidade, a gente vai terminar colhendo aquilo que nós fazemos. E a terceira recomendação é entrar pela porta estreita. Jesus mesmo, no Evangelho de São João, já havia dito, eu sou a porta. E a porta do céu, ela é estreita, não no sentido de nós olharmos e dizer, olha, é uma portinha de cinco centímetros, de um metro, não significa isso. Ela é estreita porque ela exige sacrifício. É muito importante agora lembrar uma frase do Papa Bento XVI, que ele dizia, o que significa essa porta estreita? Porque muitos não conseguem entrar por ela. Trata-se de uma passagem reservada a alguns eleitos? Dizia Bento XVI. Ele dizia, não, a porta é estreita, mas é para todos nós. Aqui, da nossa parte, cabe o sacrifício, o empenho e não é fácil. Significa que há um esforço e uma luta, uma luta muito grande. Eu venho de uma cidade do interior e, na cidade que eu morava, era assim também, bem próximo ao rio Parnaíba. Aqui nós estamos na comunidade Mercês, daqui para o rio Parnaíba é alguns metros. E eu ficava olhando como as pessoas que atravessavam os rios, seja de canoa ou fossem mesmo nadando, como a forma que eles nadavam. Era sempre contra a correnteza. Eles iam nesse sentido, ainda que não chegassem na mesma altura do outro lado, sempre um pouco mais atrás. Mas era uma luta contra a correnteza. Entrar pela porta estreita é essa luta que nós precisamos traçar. E é difícil, não é fácil para todos nós. Agora, vale a pena ressaltar o que diz o Evangelho, porque aqui nós não podemos só passar a mão. Temos que dizer a verdade. Ele diz que a porta larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida. E são poucos os que entram por ela. Então, não vamos imaginar que todo mundo vai entrar. O que nós estamos vendo no mundo atual? A questão da indiferença religiosa. Nós estamos vendo as pessoas que não cuidam da castidade, da pureza, da vida de oração. As pessoas que rejeitam a cruz. E a cruz vem para todos nós, a todo instante. Mas nós temos que saber trabalhar essa cruz para entrar no céu. Uma grande cruz desses tempos é essa própria pandemia. que surgiu do nada, que até o final do ano ninguém nunca nem tinha visto falar. A gente estudava apenas sobre pandemia, mas não era algo que fazia parte da nossa história. E, de repente, essa pandemia veio e isolou todo mundo. E, como tem sido difícil para alguns, amar, compreender. É tanto julgamento. É um festival, assim, de acusações. A gente falta, assim, muito amor. Temos que amar, temos que perdoar, temos que compreender que o meu limite é diferente do outro. Tem que entender que alguns não podem, alguns são mais limitados, outros não são. Um jovem, por exemplo, eu estou agora com alguns alunos na escola, passando por momentos difíceis de viver essa vida isolada, fechada. Ontem, em uma formação que eu estava tendo com um médico, para os professores de escolas, ele disse assim, esse isolamento faz muito mal, faz mais mal do que bem. E eu fiquei pensando aqui enquanto escutava, mas nós temos que aprender a tirar desse momento de isolamento o bem para nós. Porque se a gente só olhar para o mal, nós não vamos saber aproveitar de forma positiva aquilo que Deus nos proporciona nesses tempos. que Deus abençoe você, que a Virgem Maria, a Mãe do Senhor Jesus, interceda por nós, pela nossa caminhada, para que o nosso coração seja cheio de amor, de esperança, e que essas recomendações de Jesus, para nós, sejam observadas continuamente. Deus, não deis aos cães o que é santo, a regra de ouro, a regra da ética, fazer o bem que eu desejo receber, e a terceira recomendação, entrai pela porta estreita, não deixe a vida lhe levar, não. Ande na vida de Cristo, para que você possa chegar ao céu. Assim seja. Amém. Vamos, então, cantar, preparar o altar para receber Jesus, o alimento da nossa alma, que nesta novena queremos comungar por você, na sua intenção, você que está em casa. Cantemos. Como vai ser, nossa festa não pode seguir, tarde demais, para buscar outro vinho e servir, Em meio a todo sobressalto, é Maria quem sabe lembrar Se o meu filho está presente, nada pode faltar Se o meu filho está presente, nada pode faltar Mas que fazer, se tem água tem vinho também Basta um sinal, e em Canaque provou tudo bem Em meio a todo sobressalto, é Maria quem sabe lembrar Se o meu filho está presente, nada pode faltar Orai, irmãos e irmãs, a fim de que a nossa vida cada vez mais Imitando as virtudes da Virgem Maria, nos leve a entrar pela porta estreita Que nos conduz ao céu Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus O nosso dever e a nossa salvação Agora que o clarão da luz se apaga A voz nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde, concedei-nos nesta vida As nossas energias renovai Da noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminai Ó Pai, prestai ouvidos as nossas preces Ouvir-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco o Espírito de amor Meus irmãos e irmãs Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Vamos agora nos preparar Para receber Jesus O Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor Jesus Cristo O vosso corpo que vamos receber agora Não se torne causa nem juízo de condenação Mas por vossa bondade Seja sustento e remédio para nossas vidas Meus irmãos e irmãs Eis aqui no altar A reserva eucarística da nossa igreja A presença gloriosa de Jesus No pão consagrado Eis aqui o nosso tesouro O nosso alimento E a razão da nossa vida Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei com a sua palavra E eu serei salvo O corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém O passarinho encontrou Agasalho para seus pequeninos O teu altar É abrigo para os teus peregrinos Como é boa a tua casa Como é bom morar contigo Eu te suspiro E te suspiro E te suspiro a minha alma Meu coração Ó Deus vivo O passarinho encontrou O passarinho encontrou Agasalho para seus pequeninos O teu altar Ó Senhor É abrigo para os teus peregrinos Infelizes 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 O Senhor É abrigo para os teus peregrinos Ou limita De tua casa Os que em ti se apoiam O meu coração É abrigo para os teus peregrinos O meu coração É abrigo para os teus peregrinos É abrigo Amém Sim O teu altar O meu coração É abrigo para os teus peregrinos O meu coração É abrigo para ti Aí Saia Vamos cantar para receber Jesus e adorar a Ele que é o Santíssimo Sacramento. Cantemos glória a Jesus na hostia santa. Glória a Jesus na hostia santa que se consagra sobre o altar e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o Santo Sacramento que é o próprio Cristo Jesus seja adorado e seja amado. Nesta terra de santa cruz. Seja adorado e seja amado. Nesta terra de santa cruz. Glória a Jesus na Eucaristia. Que vai ao inferno. Que visita todo aquele que está dentro. Que vai ao inferno. E deixa sempre confortado o seu amor a confiar. Que o Santo Sacramento que é o próprio Cristo Jesus seja adorado. Seja adorado e seja amado. Nesta terra de santa cruz. 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 Nesta terra 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 cruz. É o guarda de Israel Ele não dorme nem coxina É o Senhor que nos ama E nós te adoramos Jesus E seja nós Nós te bendizemos Senhor Nesta terra de Santa Cruz Graças e louvores se dê a todo momento Graças e louvores se dê a todo momento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrament Jesus manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Meu irmão, minha irmã Nós que estamos aqui Você que está em casa Nós estamos unidos agora Diante de Jesus Na Eucaristia Esse pão que nos alimenta Nós também adoramos Porque é a presença sagrada de Jesus Ele mesmo diz Quem come este pão Viverá eternamente Este pão é o centro da nossa vida Se alguém disser Você adora O pão eucarístico Você pode dizer Eu adoro Essa é uma acusação verdadeira Essa é uma acusação verdadeira Nós adoramos a Jesus na Eucaristia A presença sagrada do Senhor aqui É o nosso sustento É Ele que nos cura Que nos liberta Peço a Jesus Agora por você que está em casa Você que passa momentos difíceis Que a providência de Jesus A sua bênção A sua graça Chegue até você Que o Senhor Jesus Envolva o seu coração Que muitas vezes está aflito Muitas vezes está angustiado Quantos momentos a gente fica até sem direção Eis aqui o centro da nossa vida Eis o Senhor que nos ama Aqui neste altar Eis aqui aquele que pode mudar a realidade do mundo E diante de ti Jesus Nós imploramos Nós suplicamos O fim desta pandemia do coronavírus Nós imploramos a ti Jesus Que o Senhor possa nos libertar Dessa peste Que tem ceifado vidas Mas que tem promovido Tanta corrupção Senhor Jesus Tende misericórdia do teu povo De forma especial O teu povo carente Olhai para nós Senhor Olha para os teus filhos Senhor E manifesta a tua glória Nos liberta Senhor Nos anima Nos ergue Nos levanta Não nos deixe Não nos deixe no chão Cura aqueles que estão Angustiado Deprimidos E que pelo poder do teu nome Receba agora a cura A libertação O consolo A alegria de viver Senhor Jesus Nós queremos estar unidos a ti E te pedimos Senhor Derrama as bênçãos do céu Senhor Jesus Olha para nós Dá-nos a graça Senhor De entrarmos pela porta estreita De fazermos a opção Da porta estreita Da santidade Da verdade Da castidade Senhor Jesus Retira do nosso coração A maldade que muitas vezes Foi semeada em nós E cultivada por nós Nos liberta Jesus Daquilo que não nos pertence Nós somos teus filhos E queremos estar contigo Queremos nadar contra a correnteza do mundo E da perdição que o mundo nos oferece Queremos Senhor andar contigo Ajuda-nos Jesus A colocar essa ética Da regra de ouro Como prioridade na nossa vida De fazer o bem ao outro O bem que nós gostaríamos de receber Que nós sejamos os primeiros a dar Aquilo que queremos receber Por isso Senhor Transforma nossas atitudes Pela ação do teu Espírito Santo em nós Vai nos moldando Nos fazendo uma nova criatura Nós precisamos de ti Nós precisamos Jesus Filho de Maria Jesus Na Eucaristia Nós te adoramos Nós te amamos Você que está rezando Fala com Jesus agora Nós vamos cantar Enquanto a canção Vai acontecendo Você vai falando com Ele Abrindo teu coração Para aquele que te amou primeiro Jesus Cristo Cristo está realmente De noite e de dia Presente no altar Esperando que cheguem as almas Fervente ansiosas Para o visitar Jesus nosso Deus Jesus Redentor Nós te adoramos Nós te adoramos Na Eucaristia Jesus de Maria Jesus Rei de amor Nós te adoramos Na Eucaristia Jesus de Maria Jesus Rei de amor O Brasil esta terra adorada Por te abençoada Foi logo ao nascer Nós te pedimos Jesus Pela nossa nação Sem Jesus o Brasil Pelas autoridades constituídas Não te pedimos Jesus Derrama teu Espírito Santo Não pode viver Jesus nosso Deus Jesus nosso Deus Jesus Redentor Nós te adoramos Na Eucaristia Jesus de Maria Jesus Rei de amor Nós te adoramos Nós te adoramos Na Eucaristia Jesus de Maria Jesus Rei de amor Jesus morre Jesus morre misticamente Na mesa sagrada Dogma de fé Cris Cada dia milhares de vezes Jesus Jesus se oferece Jesus se oferece Com sua igreja Jesus nosso Rei Jesus Redentor Nós te adoramos Na Eucaristia Jesus de Maria Jesus, Rei de Amor, nós te adoramos na Encaricia, Jesus de Maria, Jesus, Rei de Amor. Como é bom Jesus te adorar, como é bom estar em tua presença. Senhor, nós te agradecemos Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos inspira a caminhar, o Senhor nos inspira a evangelizar com a nossa vida. Muitas vezes nós não precisamos falar nenhuma palavra, é só a nossa vida que fala. E quando você fala pela sua vida, você não joga a pérola aos porcos, você não joga as coisas santas aos cães. Quando nós estamos em intimidade com Jesus, Ele transforma a nossa vida. Deixe que a presença de Jesus transforme o teu coração. Você que está aqui, você que está em casa, eu peço a Jesus agora por você. Peço a Jesus que te dê paz, tranquilidade, confiança, confiança. Que a gente cada vez mais saiba, tirar os olhos do problema e colocar o nosso olhar no Senhor. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que os problemas. Ele é maior do que as tribulações. Muito obrigado Jesus. Muito obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Pela tua misericórdia. Hoje, nessa noite, quero colocar cada pessoa que tem pedido orações. Cada pessoa que tem pedido socorro. Quero colocar de forma especial as quatro comunidades que compõem a Diaconia São Francisco de Assis. As pessoas que moram aqui na comunidade Nossa Senhora das Messeis. Aqueles que residem e fazem parte da comunidade Santa Rosa de Lima. Os que são da comunidade São Sebastião. E aqueles que pertencem à comunidade São Francisco de Assis. todos vocês que compõem a Diaconia. Todos vocês que compõem essa Diaconia. para a Paróquia, mas que rezam conosco nessa noite que a graça de Jesus chegue até a tua vida, até o teu coração. Esse Senhor, esse Senhor, você que acompanha pelo Facebook, que você adora pela tela do seu celular ou do seu computador. Saiba que essa presença de Jesus, como diz São Carlos, ela é radiotiva. que a graça de Jesus é a graça de Jesus e o Eucarístico chega até você. E você sente agora o impacto dessa presença de Deus. Peço a Deus pela sua família, as pessoas da sua casa, todos, se tem alguém doente, eu peço a Jesus que cure os que estão enfermos. Jesus, na sua infinita misericórdia, traga a libertação para todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer esta oração que acompanha a nossa novena. Irmãos e irmãs doentes, Senhor, nosso Deus, que na vossa misericórdia sem limites, quisestes que o vosso Filho assumisse na cruz o nosso sofrimento, transformando-o por seu amor infinito em caminho de vitória e libertação. Dignai-vos ouvir benigno os pedidos que vos dirigimos por nossos irmãos e irmãs doentes, os que se encontram aqui conosco e os que mesmo ausentes são lembrados por nós que o corpo sagrado do vosso Filho no sacramento do seu amor nos abençoe e especialmente abençoe os nossos irmãos e irmãs doentes vós que viveis e reinais com o Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu lembrei agora que esses dias eu visitei uma senhora que tem 99 anos lá da comunidade São Francisco de Assis cheia de saúde e ela dizendo Jesus é quem me protege eu confio nele tão animada tão firme eu disse eu gostaria que essa firmeza fosse de todos nós sem esquecer os cuidados próprio desse tempo mas nós queremos ser firmes pedir ao Senhor por todos aqueles que colocam os seus entes queridos diante de Jesus pedir pelos aniversariantes a Mariazinha a Maria Irismar lá de São Paulo tem pessoas de Floriano de São Paulo de Brasília que eu tenho conhecimento que nos acompanham pessoas do Mocampinho do Cristo Rei de tantos lugares não é somente aqui do Angelim colocamos também a Dâmila K.L que faz parte do nosso coral Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Vamos agora nos prepararmos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento cantando essa canção tão bela que foi composição de São Tomás de Aquino Tão Sublime Sacramento Tão Sublime Sacramento Adoremos Adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao Eterno Pai Cantemos e a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor Amém Do céu lhe destes o pão que contém todo sabor Oremos Deus que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios de vosso corpo e de vosso sangue que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém agora nós vamos receber a benção do Santíssimo Sacramento receba essa benção com fé benção de Deus pra você do nosso Senhor Todo-Poderoso que te restaura e te refaz e te refaz de Deus e te refaz Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.